Aqui, ele passeia aqui, no sujeio A Bíblia deslada, o cego faz de meu A Bíblia deslada, a Bíblia deslada, o cego faz de meu Começou a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim Começou a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim A multidão pedia para que eu falasse, mas ele gritava Filho de Davi, tem compaixão de mim A multidão pedia para que eu falasse, mas ele gritava Filho de Davi, tem compaixão de mim Jesus tocou de mim O cego faz de meu Pois grande é a sua fé Sua persistência Jesus lhe perguntou O que queres que eu te faça? Ele disse, eu quero ver Jesus tocou e logo viu Ele disse, eu quero ver Jesus tocou e logo viu A multidão A multidão Vem bater no milagre E junto com a multidão E junto com a parte meu Glorificava No meu Senhor Hoje 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 não É diferente Jesus está aqui Me pergunta Me pergunta Me pergunta você O que queres que eu te faça? Toque Toque a tela nele Através da sua fé Pois se você crer Vai receber Aqui agora Pois se você crer Vai receber Aqui agora Jesus é o mesmo Fala sempre que ele será Pois for sofrerando Deus Quem? Me pedirá Jesus é o mesmo Para sempre que ele será Pois sofrerando Deus Quem me pedirá? Pois sofrerando Deus Quem me pedirá? Amém.